Fala galera, tô aqui hoje na nossa Fish Room, tô dando uma ajeitada aqui, condicionando direito os aquários Enrolando né, pra trazer vídeo aqui da nossa Fish Room pra vocês Mas enfim, agora eu vou dar continuidade aqui aos projetos Fiquei um tempinho aí ruim de grana E é claro que isso dificulta muito o andamento das situações aqui da nossa Fish Room Mas enfim, vamos lá, hoje eu quero falar pra vocês dessa luminária que eu fiz aqui ó Esse daqui vai ser um aquário plantadinho, é um cubo de 40x40x40 E eu fiz uma luminária com refletor de LED de 50 watts Olha como é que ficou a luminária galera Ficou bem bacana, eu gostei Eu acho que de todas as luminárias que eu já fiz, essa daqui foi a melhorzinha Eu já acendi obviamente, eu já vi como é que ficou Ficou muito top Eu já vou até acender logo a iluminação aqui Pra vocês poderem enxergar melhor os detalhes da luminária Porque como eu botei o aquário branco, aqui embaixo eu ainda não botei o substrato Aquilo lá no fundo galera, são algas tá É que ainda restou, não consegui limpar direito ainda esse aquário Por dentro né, por fora ele já tá limpinho Mas eu acendi aqui, como tá tudo branco, acabou refletindo, iluminando tudo aqui Vou ligar aqui embaixo pra vocês Que é outra coisa que eu tô acertando aqui Também é a questão da elétrica Que já tá quase 100% na verdade Essa daqui que é a tomada do nosso refletor de LED Mas eu tenho que arrumar um timer né, que como é um aquário plantado Então eu vou precisar que ele ligue e desligue automaticamente Mas eu coloquei várias extensões dessa daqui espalhada pelas duas estantes Galera, olha só isso cara, olha como é que ficou forte Acaba iluminando tudo que tem aqui cara E como é tudo branco né, vamos falar pra vocês Acaba refletindo Olha uma bagunça aqui ó Mas acaba refletindo E olha como que ilumina Olha que bacana Isso daqui é um aquário A gente aproveita pra usar como abajur também né galera Mas ficou bem forte, ficou bem bacana E aí pra um aquário plantado Essa luminária vai atender muito bem Esse refletor no caso né Ele vai atender muito bem Como é um refletor de 50 watts Por isso que eu coloquei num fio bem grosso Pra que ele possa suportar bem a luminária Pra que ele não esquente e não dê nenhum problema Vou subir aqui pra mostrar melhor a vocês Como ele é um refletor de LED Ele já tem uma fonte né Essa fonte já vem acoplada aqui nele Eu já vou pegar, eu tenho a caixa dele ali Eu comprei dois refletores desse aqui Eu adquiri lá no nosso amigo Marquinhos da Tal Pai Tal Fiche Um refletor muito bacana Ele tem um formato muito diferente dos convencionais né Ele é comprido Normalmente a gente vê aquele refletor de LED que é bem quadradão Então ele pega a extensão todinha né Pra um aquário como esse aqui de 40 por 40 Acredito que pra um aquário de 50 por 50 Esse refletor aqui Um refletor desse aqui Já vai iluminar muito bem Porque o foco dele ó Se espalha bem demais galera Tá pegando aqui em cima da parede ó Pra você ter uma noção Olha onde tá o refletor E olha onde tá pegando Então esse refletor ele ilumina muito bem Pra quem quer montar um aquário plantadinho aí Com certeza vai ficar perfeito Eu não cheguei a medir ainda aqui tá galera A distância que vai ficar da superfície Mas vai ficar entre 15 a 20 centímetros né A distância do refletor até a lâmina d'água Nesse aquário aqui como o foco serão plantas Eu não vou ter tampa Então ele vai ficar assim mesmo Esse suporte que é o mais interessante eu acho né Acho que as pessoas aí vão clicar no vídeo Pra saber desse suporte Mas olha só o que eu fiz com o suporte pra esse refletor Na verdade são dois tês Um nesse lado aqui O outro no outro lado Eu cortei ó Serrei o meio dos tês Pra que ele encaixasse aqui E fixasse bem Na borda do aquário Tá vendo? Aí são dois tês Dois joelhos E canos Tudo aqui de 20 milímetros Que é o cano mais barato que tem São canos soldáveis Eu não usei cola Nenhuma das conexões Eu simplesmente encaixei Esses canos eu já tinha aqui Por isso vocês estão vendo que eles estão meio arranhadinhos Eu nem dei um acabamento ainda neles E tá bem, vamos dizer assim Tá bem cru ainda Mostrando aqui pra vocês Eu prendi aqui em cima ó Com braçadeiras Simples galera Isso daqui cara Qualquer um faz isso daqui Qualquer um mesmo A única ferramenta que eu precisei aqui Foi um arco de serra Uma serra novinha aí Pra poder fazer o encaixe aqui né Pra travar direitinho no aquário Se no caso o seu aquário não tem essas travinhas aqui Ele vai descer mais obviamente Mas só que ele vai travar muito bem O meu macete foi o seguinte Aqui ó Se eu puxar pra cima Vocês vão perceber que ele fica um pouco menor Né Então pra travar direito Eu coloquei ele um pouco menor Justamente pra eu poder Abrir mais um pouco E dar uma travadinha bem bacana E ó galera Isso daqui já é o suficiente Pra poder Tô mexendo aqui pra vocês terem uma noção Isso daqui já é o suficiente Pra poder manter O nosso refletor Bem apoiado Isso daqui Alguém só vai derrubar Se alguém chegar aqui E empurrar pra trás né Obviamente Mas espero que vocês gostem aí Dessa ideia Desse suporte pro refletor de LED Como eu falei Ainda não tá com um acabamento 100% finalizado Mas já trazendo a ideia Aqui pra vocês Olha como que Esse refletor Ilumina esse aquário Esse aquário Ele tem um total De 64 litros galera Então Um refletor de 50 watts Eu vou conseguir ter Uma quantidade assim De plantas bem bacana aqui De repente Até plantas assim Um pouco mais exigentes Eu devo conseguir manter Aqui nesse aquário É claro Dependendo dos produtos Que eu for usar Mas inicialmente Eu não pretendo usar Muitos fertilizantes Eu vou usar coisas Bem simples Aqui vocês vão ver aí Ao decorrer da evolução Desse aquáriozinho plantado É um aquário plantado Bem barato galera Esse refletor de LED aqui Por ser de 50 watts Ele acaba sendo um pouco mais caro Ele saiu aí A 85 reais Se eu não me engano Lá no marquinho De tal pai tal fixe Mas se comparado A refletores de 50 watts Ainda assim Ele é bem barato Tem refletores aí De 50 watts Que passam de 100 reais O cano aqui Pra um aquário desse tamanho Você não vai usar Nem um metro de cano Aqui eu devo estar usando Uns 80 centímetros De cano de 20 milímetros Dois joelhos E os dois T's E é isso galera Não tem mistério nenhum Aí pode copiar à vontade Pra quem quiser tirar um print Tira um print aí Pra salvar no celular Eu já procurei no Mercado Livre Pra ver se eu encontrava Desse refletor de LED aqui Tem poucos anúncios Desse refletor aqui Tá galera Eu tentei colocando A marca E a potência do refletor Eu só encontrei Por esse nome aqui Refletor LED barra Vocês fazendo essa pesquisa aqui Refletor LED barra 50 watts Vocês conseguem Encontrar Esse refletor aqui Só tem De barra Só tem dessa marca aqui Esse daqui É de 6500k Então é um branco Mais frio Mas vocês podem ver aqui Que tem de 3000k Não sei se vai focar Focou Tem de 3000k E tem verde também Normalmente o pessoal Usa o verde Em jardim De 3000k É um branco mais quente É uma luz mais amarelada Tem aqui umas informações técnicas Do refletor Ele tem 4500 lumens O ângulo de abertura dele É de 120 graus Aí tem as medidas Dele aqui também Ele tem 28cm De largura Aqui está em milímetros Então ele tem 28,5cm De largura De comprimento Na verdade Fica aí a indicação Para vocês Para quem é daqui Do Rio de Janeiro O Marquinhos Da Tau Pai Tau Fiche Tem Achei que tem Um bom custo-benefício Para quem está montando Aquariozinho plantado assim Ou então está montando Grandes aquários Aquários Jumbo Os tanques aí Vale bastante a pena Ter um refletor desse aí Eu tenho dois Desse aqui né Porque na verdade Eu ia montar Começar o plantado Nesse aquário aqui Só que aí eu olhei O caramba cara Quer saber Eu vou começar No aquáriozinho menor Vou deixar esse aquário aqui Desativado por um tempo E mais para frente Eu venho montando o aquário Com plantas De uma demanda maior Plantas que chamam aí De high tech Enfim galera Está aí o nosso Face Room Voltando aí com força total Para botar os projetos Para frente Infelizmente passei Um aperto aí Em relação a grana Mas agora se Deus quiser A gente vai conseguir Colocar os projetos Em práticas E trazer muito conteúdo Aqui para vocês Beleza? Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Essa dica aí Desse refletor de LED Se você é novo aqui no canal Caiu de paraquedas Já desce aí Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações E deixa aquele like maroto Para dar moral para a gente aqui Eu vou trazer mais vídeos Falando sobre esse aquário plantadinho Vai ser uma plantadinha Bem simples Muito simples mesmo Então não esquece De ativar as notificações Para ficar por dentro De tudo aqui Valeu meus amigos Não esquece de seguir a gente Também lá no Instagram Está aqui embaixo Arroba MonsteracoBR Que eu estou sempre postando Atualizações com uma frequência Maior por lá Valeu galera Então tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus